Vamos lá então, Jô de Bola Milton Aves, o Cruzeiro se reapresentando hoje de manhã na Toca da Raposa e algumas notícias pra gente trazer. Na manchete falei de Fernando Canezim, jogador do Atlético Pranaense essa contratação que foi antecipada também aqui na Itatiai, no trabalho do nosso Samuel Venâncio e do Guilherme Pio o Cruzeiro então anunciando a contratação desse jogador, 29 anos, duas temporadas no Atlético Pranaense também passou uma parte da carreira na Bélgica, chega com a experiência de entender um pouco da filosofia de trabalho que gosta do técnico Paulo Pessolano, então isso ajuda, porque o Paulo Pessolano tem esses conceitos europeus na forma de trabalho e isso pode ser interessante. Até pegando alguns números do Fernando Canezim ele fez 55 partidas com a camisa do Atlético Pranaense, marcou 3 gols, deu 3 assistências no ano passado foram 34 jogos, 12 como titular do furacão. Então, Fernando Canezim sendo confirmado como atleta do time estrelado inclusive já participei da entrevista virtual, já mandando pergunta para o jogador do Cruzeiro sobre a situação do Sidney, aí é uma notícia ruim. Sidney, quem estava acompanhando a gente no intervalo então você fica até com esse convite, sempre nos intervalos a gente traz informações falava com o Léo Figueiredo sobre a questão do jogador de 32 anos, uma pequena lesão na coxa direita então já começou o tratamento e certamente vai ser baixa para essa partida contra a equipe da Caldense jogo no sábado, às 4 e meia da tarde em Poço de Caldas. O que pode fazer o técnico Paulo Pessolano? Ele pode voltar com o Matheus Silva, ele pode utilizar o zagueiro nesse duelo contra a veterana ele pode talvez manter o Giovani, jogador que atuou como zagueiro num esquema com 3 defensores na partida contra o América? São alternativas que serão estudadas pelo treinador uruguaio Paulo Pessolano, mas então o Sidney já começando o tratamento e ontem o Maicon foi acionado e foi elogiado inclusive pelo nosso Léo Figueiredo. Uma outra informação para a gente trazer sobre jogador do Cruzeiro e o Cruzeiro precisa de atletas de lado de campo o Ausk aí pela apuração do Samuel com o Pio está indo embora o Vitor Lec, viu? Uma situação que evoluiu bem essa questão da parte física do jogador, uma lesão que ele teve fazendo trabalho na academia hoje é possível então que o Vitor Lec, quem sabe, comece a ficar à disposição também dessa comissão técnica do Cruzeiro jogador que é importante principalmente por ser uma válvula de escape nos lados de campo Milton